As trocas comerciais do Brasil com o exterior acumularam saldo positivo maior do que 51 bilhões de dólares entre janeiro e outubro deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a exportação brasileira, as exportações brasileiras e as importações, ou seja, a nossa balança comercial para o mês de outubro de 2022, cujos resultados foram publicados ontem. E aí, então, para tratar desse tema, que é tão importante e gera tantos empregos, a nossa equipe preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a mostrar a partir de agora. O que aconteceu, então, em termos de balança comercial no mês de outubro? Nós tivemos exportações de 27,3 bilhões e importações de 23,4 bilhões, gerando um saldo, um superávit, como nós falamos, de quase 4 bilhões de dólares, então de 3,9 bilhões. Quais são os destaques? Quais são os carros-chefes das nossas exportações? Petróleo, não se esqueça que o Brasil virou um grande exportador de petróleo no mundo todo, minério de ferro, da mesma forma, soja, milho, açúcares e carnes. Esses foram os produtos que puxaram, então, as exportações no mês de outubro. Mas nós trouxemos para você também, telespectador, o acumulado do ano, que também passamos a compartilhar com você nesse momento. E o que a gente vê, então, em termos de acumulado do ano? Nós temos exportações totais, até agora, em outubro, de 281 bilhões, importações em torno de 229 bilhões, com saldo já confirmado, até o momento, de 51,6 bilhões, gerando uma média, então, de um saldo ou um superávit de 5,1 bilhões de dólares por mês. Mas, mantida essa mesma tendência até o final do ano, vamos ter, então, um saldo aproximado de algo em torno de 60 bilhões de dólares. Lembrando que, nesse momento, o mercado internacional está um pouco desfavorável para as nossas commodities, em função do desaquecimento da China, que derrubou um pouco os preços do minério de ferro e da soja brasileira. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia.